Olá, sou o Jorge Saguez, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Obrigado a cada pessoa já inscrita. Acabamos de bater 369 inscritos, quase, tá chegando aos 400, hein? Obrigado demais mesmo. E obrigado por já estar aqui dando um tempinho do seu dia. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí que isso me ajuda demais. Acabei de ver aqui, ó, 80% do público que visualiza os vídeos ainda não é inscrito. Então, às vezes esse número baixa um pouco, aliás, aumenta. Aliás, baixa, vai pra 70%, que aumenta os inscritos, mas aí vem, chega um pessoal novo, acaba nos inscrevendo. Pedir a gentileza, se eu puder escrever aí, você me ajuda pra caramba. E vou pedir mais uma ajuda. O meu Instagram, eu vou deixar ele aqui, ó. Se puder, me dá uma força no Instagram também. Lá eu vou, eu tenho postado mais conteúdos no Stories, Então, no dia a dia, né, no trabalho como fotógrafo. E compartilho algumas dicas, né. E, então, se puder, me dá uma força no Instagram lá também. E vamos crescer o Instagram juntos. Tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre, eu vou dar uma dica de filme, que me ajudou bastante. E, com certeza, eu acredito que pode te ajudar em vários aspectos. Que é um documentário sobre o Steve Spielberg. Esse documentário, ele tá na HBO. Eu assinei há pouco tempo a DirecTV Go. E dentro da DirecTV tem uma promoção lá, que vem o pacote da HBO. E esse documentário eu já tinha começado a assistir em outras oportunidades, mas agora eu assisti ele completo. Bom, vamos lá. Steve Spielberg. Pô, pra quem conhece o cinema, né, acho que é quase impossível alguém que não conheça o Steve Spielberg e a sua obra, né. Então, acho que o primeiro grande clássico dele foi Tubalão, né, lá na década de 70 e depois, né, tiveram N filmes. E no documentário começa com uma cena do filme Láguense na Arábia. Que, pra quem não sabe, é um clássico do cinema. O Spielberg, ele comenta que ele foi assistir o filme, acho que ele tinha 16 anos. Quando ele saiu do cinema, ele achou que ele não... O sonho dele até então era ser diretor de cinema. E quando ele assistiu Láguense na Arábia, ele ficou frustrado, porque a obra era tão linda, tão completa, tanto que ele falou que, assim, todo ano, até hoje, uma vez por ano, ele assiste esse filme. Mas o impacto que teve nele foi tão grande que ele falou assim, cara, esse diretor, ele alcançou, ele alcançou o máximo, sabe, da obra cinematográfica. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Ele decidiu desistir de trabalhar com o cinema. Porque ele achou que ele não ia, né, conseguir superar aquela obra. E, particularmente, não sei você, mas eu, várias vezes, até hoje, com frequência, toda vez que eu vi um trabalho de um fotógrafo de vagas, fotógrafos que eu sigo, né, fotógrafos, fotógrafas, tem muitas, tem muita gente boa no mercado. E, às vezes, nem quem, às vezes, tem pessoas que nem estão no mercado diretamente de fotografia, mas fotografam muito bem. E, às vezes, eu vejo a foto, bate um pouquinho desse sentimento, sabe, e falam, caramba, o que eu estou fazendo aqui com o fotógrafo. Mas eu acho que é natural, assim, sabe, sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né. Então, esse documentário foi bem legal, porque você fala, pô, não sou só eu aqui, né. Às vezes, subestimo, me subestimo em virtude de outro trabalho. Então, assim, aí tem o equilíbrio, não é nem assim, putz, é legal você buscar sempre a boa referência, você sempre tentar elevar o nível do seu trabalho, mas você tem que levar em conta também que, assim, todos somos humanos, né. Então, ninguém é perfeito e até eu caio aproveitando esse adendo, mas, assim, daqui a pouco eu vou chegar nas outras partes, mas continuando aqui no Spielberg, desculpa, eu estou tentando fazer em blocos, porque eu, com frequência, eu vou e volto no tema. Então, eu vou tentar fazer algo mais organizado, dessa vez, para te ajudar a não criar confusão no vídeo. Criar uma linha, né, uma sequência lógica aqui. E aí, ele comenta sobre, né, a questão do fazer, né, então, é normal quando você começa em algo, bate aquela insegurança, aquele, né, aquele medo, aquela falta de confiança. Ele falava que, assim, o importante é você não deixar, né, as pessoas, quando você está no começo, você não deixar a pessoa, as pessoas que estão em volta de você, que dependem de você, perceberem a sua insegurança. Então, assim, você sabe o que tem que fazer. Você já estudou o assunto. Então, eu não estou falando para você, tipo, assumir um trabalho que você não sabe o que tem que fazer, tá. Estou falando, assim, ah, com frequência. Então, tipo, sei lá, eu vou começar a fotografar imóveis. Se você já leu o material, estudou, né, já fez alguns testes preliminares, eu vou começar oficial. Puta, eu vou fazer, sei lá, um ensaio. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando você chegar para executar, é normal, você não vai acertar de primeira. Você tem que fazer testes, né, tipo, sempre comunica. Então, explica para a pessoa como você vai desempenhar seu trabalho. Porque, se você tem aquela insegurança, se você não fala nada, você passa um pouco da insegurança para a pessoa. Então, uma dica, assim, é... Você está começando, você sabe o roteiro que você tem que fazer. Ou seja, se preparou. Estou falando de alguém que se prepara, tá. Então, assim, se prepara antes. Tipo, o que eu vou fazer? Quais são os passos? A comunicação é essencial para você ganhar a confiança de quem está criando com você. Porque a criação... Todo trabalho de criação. Ninguém cria nada... Esses dias eu vi uma frase boa. Ninguém cria nada sério, sozinho. Então, a criação é um trabalho em conjunto. Trabalho de time. Então, você está criando ali... Pô, as pessoas que estão envolvidas com você... Pode ser uma pessoa, pode ser cinco pessoas, podem ser dez pessoas. Comunica. Fala qual é o seu plano. Então, tipo, ó... A ideia é fazer isso, 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 isso. Se vocês tiverem alguma sugestão... Podem falar. Fica à vontade. A gente está aqui para criar juntos. Tá. E o Spielberg, ele fazia isso. E uma coisa curiosa, assim... O primeiro grande sucesso nele foi Tubagão. O filme começou a ser filmado primeiro. Foi o primeiro filme que foi rodado em alto mar, né? Que não era um documentário. Era um filme de ficção. Então, geralmente, os grandes estúdios... Eles faziam esse tipo de filme, né? Que envolvia cenas em mar aberto. Eles faziam dentro do estúdio. Em ambiente controlado. Então, sei lá... Num tanque, numa piscina. Limitando o enquadramento para não passar... Para não parecer que estava num lugar controlado, né? E o Spielberg foi o primeiro cara... A levar esse... O set de filmagem para o mar. Então, isso... Você tem muitas variáveis, né? Você tem a luz. Você tem o clima. Você tem a maré. Então... Foi um puta desafio, né? Foi um baita desafio. Para toda a equipe. Especialmente para a fotografia, né? E... Engraçado que... E ele começou a filmar, né? Começou a rodar o filme... Sem roteiro pronto. O roteiro ainda não estava terminado. Então, ele estava trabalhando o roteiro. E... E ele não tinha o tubarão pronto. Né? Que ele... Roubou lá, tipo... O tubarão em si. Então, isso fez com que ele pensasse, tipo... Ao longo do caminho ali... De criação. Ele foi meio que adaptando. E... Desculpa. Para quem tem... Quem ainda não assistiu o filme, tem bastante spoiler aqui, tá? Mas como é uma obra... É... De repente... Eu aguço um pouco mais a sua curiosidade para você. Porque é diferente. Eu falando e você assistindo o filme, né? Então, me desculpa pelos spoilers. Mas, assim... Então, ele começou... Não tinha nem roteiro... E nem o ator principal, vai? Que era o tubarão. E... Tanto é que ele... Como ele não tinha o tubarão... Ele começou... Ele tinha que rodar várias cenas... E ele ficou pensando... Puta, como que eu vou rodar cenas que eu interajo com... Com esse personagem, né? O tubarão... Sem ter ele pronto. E ele fez uma... Meio que uma gambiarra... Que, na verdade, ele... Adaptou a linguagem do filme... Para... Então, ele falou... Caramba... Como é um filme, né? De meio suspense... E quase terror... A gente tem mais medo... Daquilo que a gente não vê. Então, ele usou esse recurso... Como linguagem... Da cinematografia dele... Mas veio... Originalmente... Da dificuldade técnica... Da produção... Né? Então, por causa de prazo... Em cinema... Tudo custa, né? Então, quanto mais diários você tem... Maior orçamento... Então, como ele foi o primeiro grande filme dele... O estúdio não tinha tanta confiança, né? Para colocar muita grana... Então, eu sei que, assim... Ele bateu o recorde... De bilheteria... Né? Tipo, deu muito lucro para o estúdio... Mas até então, né? Até finalizar a obra e entregar... Tipo, era uma aposta no escuro... Podia ser um grande fiasco... Ou podia ser o sucesso que acabou sendo... Ele aprendeu bastante, né? Nesse processo... Mas... Ele falou que até hoje, né? Toda vez que ele vai filmar... Toda vez que ele vai fazer um trabalho... Ele gosta de chegar no ambiente... Ele sabe o que ele tem que fazer... Mas ele chega no ambiente com uma certa insegurança... Com medo... Sabe? Ele não chega com nada pronto... Então, assim... Ele tem um conceito na cabeça dele... Então... Como que eu vou dirigir... Como que eu vou... Né? É... Falar com cada pessoa da produção, né? Com o diretor de fotografia... Com o direção de arte... Então, ele sabe, né? O que... Como ele trabalha... Ele tem um método dele... Só que ele chega no set... Totalmente cru, assim... Porque ele gosta... Ele é movido a essa energia que vem da insegurança... Então... É legal isso... Porque por muito tempo... Eu, particularmente, eu gosto... Eu fiquei muito preso... Por muito tempo... A ideia de... Não, eu quero ter 100% do controle, né? Tem 100% de segurança pra fazer algo... Aqui é tudo mesmo... Sabe? É... E nada é assim... Na vida... Nada é assim... É... A gente aprende fazendo, né? Então... É muito fazendo, fazendo, fazendo... Então, assim... Cada vídeo novo que eu faço aqui... Eu aprendo algo... Cada feedback que eu tenho nos vídeos... Eu aprendo algo... Eu agradeço a cada um de vocês... Tá? Tenho aprendido muito... Tenho valido muito a pena... Tá? Se uma pessoa só assistisse os vídeos... Já... Já estaria... Já teria valido a pena... Então... Pô... Estamos com quase 400 inscritos já... Agradeço de coração mesmo... Então, assim... A prática traz a confiança... E aí, aproveitando esse ponto... O que acontece? É... Vou até contar uma história aqui... Pessoal que aconteceu comigo esse final de semana... Tô gravando o vídeo hoje... É segunda-feira... Dia 29 de junho... Ah... Na verdade, já é... Dia 29 de junho é terço... Já é uma hora da manhã... Mas... No domingo, né... No anteontem... Ou ontem... Nesse último domingo... É... Um amigo nosso... Que na verdade... Ele é amigo... Ele era amigo da minha esposa... Agora é amigo nosso... É... Ele fez curso de fotografia... Tá estudando arquitetura... E aí ele começou... A Cris... Minha esposa mandou... Um link pra ele... Nos vídeos... Ele ficou... Integrado em escandastrado... No quinto andar... E ele foi chamado... Ele vai começar... Hoje... Terça-feira... Né... Dia 29... De junho... De 2021... Ele se chama Douglas... Então... Um abraço pra você Douglas... Eu tive o prazer de conhecê-lo... Nesse domingo... Porque no sábado... Eu tava trabalhando... Tava... Indo de uma sessão pra outra... Ele mandou mensagem pra mim... Perguntou se ele podia me ligar... Ele tava com algumas dúvidas... E aí... Eu falei... Cara... Eu tô na Correguia aqui... Assim que eu puder, né... E no fim... Falei com ele por telefone... Ele falou... Cara... Obrigado pelos vídeos... Eu me inscrevi... Me chamaram... Eu vou começar na terça-feira... E eu tenho algumas dúvidas... Eu falei... Pô... É... Mas... É... Foi muito legal... Assim... Poder ajudar ele... E... E ajudando ele... Sabe... Às vezes eu comecei a... Putz... Foi... Sei lá... A gente ficou umas 5, 6 horas conversando... E eu vi que tem muito assunto... E às vezes, assim... Por a gente trabalhar muito sozinho... É... Você aprende tanta coisa... Que na hora de compartilhar o conteúdo... Que nem aqui... Aos poucos eu tô aprendendo nessa integração... E o feedback que vocês me dão... E eu vou... Falo... Caramba... Isso aqui tem um ponto de conteúdo legal... Isso aqui tem outro ponto... E aí... No presencial... Foi... Foi melhor ainda... Porque... Ele já fazia uma pergunta... E tipo... Mas me... Tipo... Dar um estalo... De algo que eu não... Não tinha me atentado ainda... Então... Tudo isso é uma troca... Eu aprendi pra caramba... Tive... Pô... Foi uma honra... Foi um prazer... Né... Compartilhar isso com ele... E... Compartilhar isso com vocês... Por que que eu tô falando tudo isso? Tem criadores e criadores de conteúdo... Tem de todos... Todos os... Tipos, né... E... Por muito tempo, assim... Me assustava um pouco... Me assusta um pouco... Quando eu vejo alguém... Que é muito... Tipo... Perfeito, sabe... Eu acho legal... Assim... Cada um tem o seu... Só que assim... Na minha vida... Nada é perfeito... Tipo... A vida é a vida, né... Então assim... É... Errando... Acertando... Errando... 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 E... Uma vez se acerta... E... A ideia aqui é compartilhar isso... Assim... Tipo... Um algo mais humano... Né... Algo como realmente é, né... E... Até o canal do Ronaldo... O canal 35mm... Se você não segue... Segue lá... É um... Ele faz o trabalho bem nessa linha... Ele não atua, assim... Profissionalmente com fotografia... Mas ele tem um canal dedicado 100% à fotografia... E ele tá 100% dedicado ao YouTube hoje... E... Então ele tem... Ele vende aulas de edição... E... Ele tem um trabalho bem legal... E ele vai bem nessa linha, sabe... Ele é bem assim... Tipo... Bem prático... E... É uma das inspirações que eu tenho... Porque esse é o tipo de linguagem que eu acho que é legal... E que... É... Eu cada vez mais tenho buscado... E acho que também... Muitas pessoas, né... Porque... É uma troca, né... Então, assim... Mas eu tenho amigo que chamo... O Douglas... Ele me lembra que comentava... O mestre... É... Eu fico honrado... Acho legal... Mas, assim... Ninguém é mestre, assim... Meu ponto de vista... A gente tá todo mundo aprendendo... E... Bom... É isso... Tá... É... Somos todos... Aprendizes, né... Da vida... Na fotografia... No vídeo... E... Bom... Contem comigo... Pra... Qualquer coisa... Deixa o comentário... Espero poder ajudar... Né... Se eu não souber... Te responder... Eu vou buscar... Entender... Vou buscar aprender... Né... Buscar informação... Pra tentar ajudar... Tá bom... Mas é isso... Que eu queria passar hoje... Veja esse documentário... Sobre o Spielberg... É... Muito bom... É animal... E é isso... Então... Me ajuda no Instagram... Se não for inscrito aqui... Se inscreve aí... É rapidinho... E até o próximo vídeo... Valeu... Um abraço... É nóis... Tchau... Tchau...